Não entendi o enredo, decisão, amor Já disse a lei na passarela do teu coração Já sei a subversão do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo com razão Passei pro segundo grupo com razão Não entendi o enredo, decisão, amor Já disse a lei na passarela do teu coração Já sei a subversão do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo com razão Passei pro segundo grupo com razão Meu coração carnavalesco não foi mais Que um adereço teve um mês E fantasia, mas perdeu Em harmonia Sei que atravessei o mar De alegorias De esforço e piquei o amor De tantas alegrias Agora eu sei De silêncio, de aplausos, da ilusão E hoje tenho Esse samba de amor por comissão Vindo ao carnaval Mais cinza, pude perceber Na curação verde você Não entendi o enredo, deceção, amor Já disse a lei na passarela do teu coração Passei a subversão do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo com razão Passei pro segundo grupo com razão Meu coração carnavalesco não foi mais Que um adereço teve um mês E fantasia, mas perdeu Em harmonia Sei que atravessei o mar De alegorias De esforço e piquei o amor De tantas alegrias Agora eu sei De silêncio, de aplausos, da ilusão E hoje tenho Esse samba de amor por comissão Vindo ao carnaval Mais cinza, pude perceber Na curação verde você Na curação verde você Eu perdi Na curação verde você É, meu amor